Exclusiva aqui do Meio Norte Show. Maravilha, Nayana. Nayana, vamos convidar a Juliana pra cá. Vem cá, Juliana, vem cá. Nós temos agora uma... não posso nem falar campeã mundial. Oito vezes campeã mundial, Juliana. Que prazer. Obrigado por representar o Brasil também, Juliana. Oi, Juliana. Já conheci a Juliana ontem, é uma pessoa maravilhosa. Vai falando, amiga. Programar ou viver assim. Você gravou com a Piauilina ontem, né? Nossa, foi muito engraçado. Foi bacana demais. Ela me deixou à vontade no meu habitat. A gente conversou um pouco e deu tudo certo. No próximo sábado... Batemos um balão, viu? Batemos um balão. É? Olha aí. Vamos sentar ali, Juliana, pra gente ficar mais à vontade. Vamos sentar, vamos bater um papo aqui. Você fica no meio. Você, Juliana, você fica aqui no meio pra gente conversar com você sobre esse evento que tá acontecendo em Teresina, né? É o Super Desafio de Vôlei de Praia. Fala um pouco pra quem tá assistindo a gente o que é o evento, como que ele tá acontecendo. Então, o evento começou hoje às oito horas da manhã. Dei uma pausa pro almoço e recomeçou. Os jogos estão acontecendo lá na estação THE. São evento feminino e masculino. Duplas do Piauí, Maranhão e no Ceará. Grandes jogos. Eu tava pela manhã lá, ainda não fui agora à tarde. Se sair daqui eu vou pra lá. E quem gosta de vôlei é uma grande oportunidade. Ontem fazendo uma... Vendo um pouquinho, né? Eu falando com você e com o pessoal da TV. Como foi a sua participação aqui em Teresina? Eu vim essa terceira vez que eu tô vindo em Teresina, as duas outras jogando e ganhando. Jogando é mais calor em Teresina, né? É, Teresina tem um calor diferente, que é o calor humano. Que legal. Vocês recebem a gente muito bem, então a gente sempre fica com aquela vontade de voltar. Juliana, amanhã a Rede Meio Norte vai transmitir a final do masculino e a final do feminino, né, Juliana? Isso, vai ter as finais ao vivo. Isso também, parabéns pra vocês que tiveram essa iniciativa. Cobrir o torneio. É muito bom pro esporte isso. E quem não puder comparecer à instituição TH é... Vê pela TV. Dá essa audiência aqui pra TV, dá essa moral, porque em primeiro lugar, mais uma vez, parabéns por vocês estarem cobrindo o evento. Juliana, eu tô com o seu currículo aqui na mão. Você foi oito vezes campeã mundial. Medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres. Três vezes a melhor jogadora do mundo. Duas vezes campeã pan-americana. Cinco vezes campeã brasileira. Que história incrível, Juliana. Pois é, é uma história bem... Assim, eu vendo o povo jogar no sol quente hoje, eu disse, gente, como é que eu gostava de jogar nesse sol quente? Gostava, eu não, amava. Mas, assim, é uma história muito bacana. Hoje eu tenho... E é a primeira vez de Terezina também que eu... Aliás, oficialmente que eu sou ex-jogadora, né? Que eu venho pra um evento como ex-jogadora. Então, é uma responsabilidade também, é uma responsabilidade diferente de inspirar as pessoas, de falar que, como eu disse ontem... Tantos títulos, eu tenho uma curiosidade. Qual foi o momento na sua carreira que mais te marcou? Aquele que te marcou de uma maneira que você disse, poxa, consegui. É isso? Teve um momento que você teve esse start de dizer, caramba, consegui isso. Teve esse momento? Que pergunta intrigante, boa. Enquanto eu estava jogando, sabe aquela menina na TV que, de repente, está vendo uma coisa, aquilo brilha os olhos? Eu, quando tinha 13 anos... Você, né, está aqui chegando no Piauí, você se adaptou legal? Você já teve outro em vários lugares do mundo. Mulher, como é com esse povo oriental? Como é por lá? Mulher, tu é o terror das europeias que eu sei. Ela se sentiu ameaçada? Porque você chega com um monte de título desse, os outros países, para competir, certamente deveriam se sentir ameaçada. Rolava essa intimidação quando elas te viam? Olha, o vôlei brasileiro de praia, ele sempre foi muito respeitado. E você falou uma coisa... Está bombando hoje, né? Tu, como sempre, né? Eu sou perigosa. Está perigosa. Ela é perigosa com P maiúsculo. E é o que acontece. Em alguns jogos, quando a gente estava com os jogos à frente, a galera meio que desistia. Tinha um respeito, realmente. E a gente validava aquilo. Então, assim, além das pessoas respeitarem, mas não era Larissa e Juliana no caso, era o Brasil. Quando o Brasil entrava, eu falei, eita, meu Deus, vou pegar o Brasil. Aí o Brasil confirmava aquilo, ia para frente. Hoje em dia, as coisas mudaram um pouco, até porque os europeus investiram muito. Os Estados Unidos também sempre foi forte. E a China está voltando a ficar forte novamente. A gente precisa reconquistar esse respeito que a gente... Que anda um pouco fraco, confesso que está um pouco fraco. Mas, na minha época, tinha sim. Mas não por minha causa. Foi plantado com a Sandra e a Jaque e a gente continuou colhendo frutos. E o que você tem para dizer aí para os jovens, para a galera do esporte que está começando a carreira, que sonha em despontar no vôlei? Qual é o recado dessa grande campeã aí que tem tantos títulos? Olha, como eu falei aqui, eu sou uma menina de... Eu sou a décima primeira filha de uma família enorme. Também meu pai era pedreiro. Eu estudava num colégio estadual lá no Rio Grande do Norte, em Natal. Comecei a jogar vôlei fugindo da educação física. Pelo amor de Deus, professores de educação física, não me matem. E fui jogar vôlei. O esporte abriu igual ao convite de uma amiga. Fui para um colégio em Natal, chamado Marista. Acredito que deve ter aqui em Teresina também. E aí, tudo mudou a minha vida. Dali eu fui para a seleção, dali eu fui chamada para ir para a Fortaleza. e o resto da história você acabou de falar. Então, assim, o esporte transformou a minha vida. Quem me vê, vê os títulos que eu tenho, mas, assim, quem olha para mim e fala você não é jogadora de vôlei. Me fala todos os esportes. Fala que eu faço natação, atletismo, mas ninguém me fala que eu sou jogadora de vôlei. Porque eu não tenho estatura para ser uma jogadora de vôlei. Sou baixa. mas o que a vida me ensinou foi nós somos o tamanho dos nossos sonhos. O meu sonho era ser um dia jogadora. Eu ultrapassei todos os meus sonhos. Eu queria só ser jogadora. Na verdade, eu fui bastante campeã. Então, assim, como eu disse, independente de onde você saia, você tem condição de chegar muito além. Sem se intimidar se eu não tenho condições, se eu sou de um lugar onde eu não tenho tanta estrutura. na verdade, o que faz você vencer é a sua vontade. Olha, eu quero agradecer a Juliana Felizberto. Eu acho que ela trouxe aqui motivação, né? Não só a mulher, não só o jovem, mas que a gente possa acreditar nos nossos sonhos. Não é, Juliana? Sim, obrigada. Sem dúvida. Com certeza, aqui em Teresina deve ter talentos. Ontem, eu entreguei para algumas meninas e, como eu disse, um dia eu estava ali sentada como elas. Hoje eu estou aqui falando e quem sabe um dia eu possa voltar lá na frente e ter uma representante do Piauí a nível mundial. E amanhã você está na transmissão da Mil Norte, né? Amanhã eu estou lá ao vivo falando da coisa que eu mais amo que é vôlei e espero encontrar bastante gente por lá. Maravilha, prazer, Juliana. Agora nós vamos até o Assine Ganho. Sabe quem é que está lá? A Moni...